Que legal, né? E olha, a gente já estabeleceu o contato com a Mirelle, a gente vai conversar agora. Mirelle, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, cara. Olha, pra gente começar, né? Podemos transportar pets em viagem? É correto? A gente pode expor eles a isso? Podemos, podemos. Não tem problema, assim, desde que a gente faça da maneira correta, né? Então tem que tentar deixar o momento menos estressante possível pra eles. Porque eles não entendem o que tá acontecendo, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, mas pode. E como que a gente faz, né? Que cuidados que podem ser esses, então, pra gente não estressar muitos bichinhos, né? Assim, a gente tem que cuidar primeiro, tem algumas regras, né? Pra gente transportar, dependendo se vai de carro, vai no pódio público. Mas cuidar dependendo do tempo da viagem, dá uma... Se conseguir, quando conseguir fazer umas paradas, dá um pouquinho de água. Pra cuidar com o... né? O meio de transporte. Se vai na cadeirinha, se vai na caixinha, pra colocar um cobertorzinho, alguma coisa assim, né? Pra eles terem uma viagem tranquila. A questão, assim, da temperatura, eu acho que também é muito importante, né? Se tá muito quente, se não tá... Tem que cuidar. Principalmente tem alguns animais, dependendo da raça, que sofrem mais ainda com o calor. Então, principalmente agora nessa época, né? Tem que cuidar, ligar o ar-condicionado, enfim, ter um momento bem ventilado ali pra cuidar disso também. Mirelle, muita gente viaja de carro, né? E aí pode colocar em prática essas dicas que você tá dando. Mas se for, por exemplo, uma viagem de avião, tem regras diferentes? E tem que observar quais são as regras da companhia, por exemplo? Sim, tem regras específicas. Dependendo da companhia, é sempre importante conversar com a companhia, pedir lá uma listinha. A gente vai restabelecendo o contato aqui com a Mirelle, porque é super importante, né? A gente tomar os cuidados na hora de transportar os pets. E aí tem que ver a questão da temperatura, se tá calor, se não tá. Os bichinhos também sentem frio, também sentem calor. Tem que ver como é que a gente vai fazer isso, né? E aí você falava da questão do avião, né? Como é que é esse transporte em avião? É, o transporte em avião, geralmente até 10 quilos o animal pode ir na cabine. Mas aí tem que ver, cada empresa tem uma caixinha específica, de um tamanho específico. Então tem que ver com a companhia qual vai ser, né? Qual o tamanho vai ser pra comprar a ideal. Também se for a mais de 10 quilos, aí o animal não pode ir na cabine, né? Tem que ver essas regras, assim. Mas sempre tem que, também é necessário um atestado de saúde pra poder transportar. Então é bom pedir lá quais são as exigências pra ir conversar com o médico veterinário também, que é quem emite o documento, né? Legal. E tem diferença, assim, se for um animal adulto, se for um filhote? Tem regras ou cuidados que são diferentes? Não. Independente se for filhote ou adulto, o animal tem que estar com a vacinação em dia, tem que estar saudável pra poder ser emitido o atestado de saúde, né? Então o animal tem que ser levado pra uma avaliação com o médico veterinário, pra ver se ele tá apto ao transporte primeiro, né? Então independente se for filhote ou adulto, tem que estar com isso em dia. E esse filhote, às vezes, é mais difícil de acostumar, assim. Adulto talvez já andou bastante em carro, já viajou. Então, às vezes, é mais fácil. Mas dá pra levar os dois. E já que você falou nisso, né? Dá pra fazer um treino, preparar? Se for a primeira viagem, por exemplo, claro que todo mundo fica mais apreensivo. Dá pra fazer um teste, um treinamento? Dá, dá. Na verdade, é sempre bem importante, assim. Quando tá pensando em fazer uma viagem, tem que primeiro fazer uns passeios-teste, assim. Colocar o animal no carro e passear, vai dar uma volta. pra ver como que ele fica, se ele não fica muito estressado, se não late, não mia, se não enjoa, né? Então, tem tudo isso. E também pra fazer o animal acostumar, né? Ficar dentro da caixinha ou preso no cinto, né? Mas dá pra acostumar. Ô Mirelle, pelo que tu tá falando, eu acho que a organização, a preparação é bem importante, né? Porque ali o documento do veterinário, você não vai conseguir de um dia pro outro, tem que se preparar, fazer um teste, um treinamento. Tudo isso fala de organização também. A gente humano precisa de organização e os bichinhos também, pra eles, é importante a sua organização, né? Sim, é importante. Tem que ser planejado, né? Porque é uma coisa diferente. Tem regras específicas, então, tem que ser planejado pra no dia dar tudo certinho. Legal. Pra quem for, então, viajar, tem que tomar bastante cuidado, colocar essas regras em prática, tomar cuidado com a temperatura, que foi o que você começou a falar. E às vezes, se for preciso, dá uma paradinha, dá uma relaxada, todo mundo precisa disso também, né? É, é verdade. Legal, Mirelle, muito obrigada, bom trabalho, obrigada pelas dicas e até uma próxima. Muito obrigada também. Muito obrigada, então. E olha, essa é a Mirelle, então, conversando com a gente a respeito desse assunto bem importante. Tchau.